O que é isso? Sim, mas eu fui seguida. Por quê? Por quem? Eles se chamam de Trindade. Eles tentaram me matar. Mas o que está acontecendo aqui? Você está começando a me assustar. A tumba estava vazia, mas eu acho que procuravam a fonte divina. O artefato que seu pai estava procurando? E tem mais. Eu encontrei um símbolo na tumba. Eu sabia que já tinha visto antes, estava me deixando louca. Foi aí que eu me lembrei. Eu vi aqui, em um dos livros do meu pai. Presta atenção. A cidade perdida de Kitege. Dizem que ela desapareceu na Sibéria por volta do século XII. Conta a lenda que às vésperas da invasão pelos mongóis, ela afundou em um lago. O que isso tem a ver com o artefato do profeta? É o mesmo símbolo. Lara. Se a fonte divina estiver escondida nas ruínas de Kitege, esperando para ser encontrada, eu tenho que ir lá. Na Sibéria? Pede brincadeira, né? Pensa só. Se essa coisa pode realmente ser a chave para o segredo da imortalidade, ela pode mudar tudo. Doenças, sofrimento, morte, não existiram mais. Prestou atenção no que acabou de dizer? Jonah, nós passamos por tanta coisa juntos. Você sabe que existe muito mais pelo mundo. Isso pode ser real. Não importa se é real. Eu já perdi amigos demais. Não quero perder você também. Meu pai nunca fez a conexão com Kitege. Ele desistiu de tudo por causa disso. Inclusive de você. Pare de se culpar pelo que aconteceu. Ele cavou a própria cova. Eu não posso desistir dele. Não posso. Isso é tudo que tenho. Não é, não. Se ficasse cinco minutos no mesmo lugar, talvez entendesse isso. Eu não posso desistir dele. Eu não posso desistir de tudo por causa disso. Larga o livro Você não pode nos impedir Que merda, Lara O que nós vamos fazer? Eu os trouxe até aqui, Jonah Se a fonte divina é real Nós temos que encontrá-la primeiro Bem, pra Sibéria, então